O que é isso? Oi, 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 meu amigo beijo Se eu chinta que eu sou o maratampo Que eu põe cabeça no trabalho Que eu rinca o nariz para eu fazer vim Oi, 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 meu amigo beijo Se eu chinta que eu sou o maratampo Que eu põe cabeça no trabalho Que eu rinca o nariz para eu fazer vim Oi, 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 oi Oi, 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 o Oi, 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 meu amigo velho No governo é chupar os vinhões Rapaz, se não vou brincar com o meu marido Eu vou embora sem saber, vai ficar só de pra trás Oi, 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 meu amigo velho No governo é chupar os vinhões Mas rapaz, se não vou brincar com o meu marido Eu vou embora sem saber, vai ficar só de pra trás Canta, mosquinhos, que te toca O cara conta o quê? Achei, moço Coré, trabu, chubá Pepe, joel na cabeça Coré, trabu, chubá Foi menina, puta, panha, mano Coré, trabu, chubá Pode bagar, capa, panha Coré, trabu, chubá Só que toma, 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 toma Puta toma, não é aqui Não tem que toma, então é hoje E hoje, por aí, é quatro reis Se coi, então é hoje Ja, 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 ja E meninas não saber o que é 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 Crerio! Ah, é sincero! Quem buta mata, todo o que eu vemos? Jajajaja Gente não se vê Isso mesmo não, gente Gente, quem tem não Sobra Não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai Mas aí Rame ai Oi, menina sem saber o que é o que é o que é morta Oi, menina sem saber o que é o que é o que é morta